Oi pessoal, bom dia, beleza? Espero que sim. Galera, mais uma semana, né? Mais uma aula de matemática. Tô com uma voz aqui um pouco grossa, que eu tô um pouco aduentado, acho que uma gripe, sei lá, uma alergia. Não sei exatamente o que é. Enfim, galera, essa semana é uma semana muito importante. Vocês vão estar fazendo a avaliação aí do Saeb, tá bom? Então eu preparei uma aula bem curta, tava bem rápida, resolvendo alguns exercícios, dando algumas dicas e comentando com vocês tipos, né, de questões que normalmente aparecem nessas avaliações, beleza? Então eu peço que você assista o vídeo com atenção, preste atenção nas dicas, depois, aqui na plataforma tem um exercício de revisão pra vocês treinarem e depois vocês vão com tudo e se garantam lá na prova, beleza? Então bora lá pra aula. Um exemplo de questão, pessoal, que normalmente aparece nesse tipo de avaliação é esse aqui, tá? Nessa aqui fala o seguinte, ó. Este é o mapa de um bairro cujos quarteirões são quadrados de 100 metros de lado, beleza? Quarteirões quadrados, 100 metros de lado. Então tá aqui um quadrado, o lado dele é 100 metros. Aí ele pede pra gente marcar a afirmação falsa, a afirmação falsa. Uma dessas quatro afirmações aqui é falsa, então tem três que são verdadeiras. no item A. Para ir de carro, de A até B, percorreu-se no mínimo 400 metros. Aqui tem quilômetros, pessoal, mas é uma digitação da própria questão, tá? É metros. Então pra ir do A até o B, a distância mínima que se vai percorrer é 400 metros. Então bora lá. Ponto A, quarteirão A, até o quarteirão B. Vamos lá. Se cada lado tem 100 metros, então eu vou andar 100, 200, 300, 400. Se eu vier por baixo, 100, 200, 300, 400. Se eu vier fazendo zigue-zague, 100, 200, 300, 400. Se eu vier lá pela frente, 100, 200, 300, 400. Ou seja, o mínimo que eu vou andar é 400 metros. Posso andar mais que isso? Pode. Não tem problema nenhum. Eu posso sair do A, subir aqui, ó, vir pra cá, depois descer, ir pra cá, subir, dar uma volta, voltar por ali, por acular, não importa. Vai ser, vai ser mais. Eu quero verificar se o item A é verdadeiro. E ele é verdadeiro, porque o mínimo que eu tenho que andar é 400. O máximo depende aí do quanto você quiser andar. Então, item A é verdadeiro. No B, ele diz, a Rua João não é perpendicular à Rua Luiz. Rua João e Rua Luiz não é perpendicular. E isso é verdade. Ela não é perpendicular. Perpendicular, pra quem não lembra, é quando duas retas que se cruzam, no caso aqui as retas são essas ruas, é quando elas formam um ângulo de 90 graus. E elas não formam um ângulo de 90 graus. A Rua João e a Rua Luiz, elas são paralelas. Tá certo? Não são perpendiculares. E aqui, realmente, ele tá dizendo que não é perpendicular. Isso é verdade. Não é perpendicular. Então, esse item B também está correto. Eu tô tentando marcar o item falso. No item C, a Rua Clara e a Rua Ana são perpendiculares. Vamos olhar, olhar. Rua Clara e Rua Ana, elas são perpendiculares? Não. São ruas paralelas. A Rua Ana e a Rua Clara vão lado a lado. Elas não se cruzam. Então, aqui tá dizendo que é perpendicular. E isso não é verdade. Então, este item, galera, o item C, é o item falso. Que eu tenho que marcar, porque a questão pede pra eu marcar o item falso. E pra finalizar a questão, vamos dar uma olhadinha no item D. A Rua Rui e a Rua Oto são paralelas. Rua Oto e Rua Rui. Realmente, elas são paralelas. Então, isso aí é verdade, porque eu tenho que marcar o item falso. Então, o único desses quatro itens que é falso, que tá errado, é o item C de casa. Beleza? Como tá marcado aí na tela pra vocês. Vamos pra mais um exercício, pessoal. Esse aqui, ó. Questão aqui envolvendo triângulos. E as suas relações, né? Diz assim, ó. Comparando os ângulos das figuras a seguir, pode-se dizer que os triângulos são... Aí tem aí, ó. Congruentes, equiláteros, isósceles ou retângulos. Tá aqui os triângulos. Tem o triângulo ABC. Onde aqui é 65, aqui é 45. Aqui eu não sei. Aqui eu tenho o triângulo DEF, que tem medidas de ângulos iguais também. 65 e 45. Nós sabemos, né? Eu espero que vocês saibam, que a soma dos ângulos internos, ou seja, os ângulos de dentro de um triângulo, tem que ser igual a 180 graus. Se aqui eu já tenho 45 e 65, vai dar 110. 45 e 65 dá 110. Então, este outro ângulo aqui tem que ser 80 graus. A mesma coisa aqui nesse triângulo. Eles têm os lados internos iguais. E aí, esses triângulos são congruentes? São equiláteros? São isósceles? Ou são retângulos? Apenas um aí é verdadeiro. Vamos lembrar o que é cada uma dessas coisas, tá? Matemática, assim como a maioria das ciências, ela se pega pela definição. Não é uma questão difícil. Agora, se você não sabe o que é cada uma dessas coisas, vai ficar difícil. Então, o que é congruente? O que é equilátero? O que é isósceles? O que é retângulo? Vamos analisar. Quando dois pares de lados correspondentes, o respectivo ângulo entre eles formados, são congruentes. Tá bom? Os triângulos são congruentes quando obedecem essa regra. Quando eu tenho dois pares de lados e o respectivo ângulo congruentes. Congruente quer dizer que tem a mesma medida. Então, olhe para esses ângulos e olhe para esses. Tem a mesma medida. Então, isso quer dizer que é congruente. Triângulo equilátero. O triângulo equilátero é uma figura plana, que é composta por três lados e três ângulos congruentes. Ou seja, os três ângulos e os três lados têm que ter a mesma medida. E isso não é verdade. Então, eu já elimino o item B. O item B não é verdade. Porque 65 e 45 não é a mesma medida. Então, esse triângulo não é equilátero. O triângulo equilátero tem os três lados e os três ângulos iguais. Ok? O item C, isósceles, que é um triângulo isósceles. É uma figura que tem três lados, sendo que dois deles possuem a mesma medida. E isso aí, galera, não é verdade. Porque se os ângulos são diferentes, as medidas são diferentes. Aqui a gente viu que o ângulo é 45, 45 aqui em cima, 65 e 70. Então, os ângulos são diferentes. Consequentemente, as medidas são diferentes. Então, esses triângulos não podem ser isósceles. Elimina também o item C. Triângulo retângulo. Esse é o triângulo mais fácil. Aquele triângulo em que tem um lado que mede 90 graus. Ou seja, tem um ângulo reto. Está aí, vem a expressão retângulo. Como se fosse aqui essa tela. Eu corto daqui até aqui do outro lado embaixo. Corto aqui a diagonal. Eu formo um triângulo retângulo. Então, essas quatro informações aqui são relativas a essa. A gente já viu que não é o B, não é equilátero, porque não tem três lados iguais. Não é isósceles, porque não tem dois lados iguais. E não é retângulo, porque não tem um ângulo reto. Só sobrou, então, o item A. Esses dois triângulos são congruentes. Eles têm as mesmas medidas. Você pode colocar um sobre o outro e fica legal. Fica encaixado bem direitinho. Tranquilo, galera? Então, a solução é o item A para essa questão. Beleza? Bora para mais uma questão. Essa questão traz, mais uma vez, um triângulo. Diz assim. Ao arrumar a mesa para o jantar, Paula dobrou o guardanapo em forma de um triângulo isósceles. Olha um triângulo isósceles. Esses dois lados aqui, esse e esse, são iguais. Os ângulos da base são iguais também, certo? E esse lado aqui, diferente, ele é chamado de base, tá bom? Essa é a base e esses são os dois lados, tá bom? A distância dessa ponta até a base é chamada de altura. Então, tem aqui um triângulo isósceles, triângulo que tem dois lados e dois ângulos da base igual. Pergunta, qual é o valor do ângulo A? Galera, nós vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Então, quer dizer que 70 graus mais 70 graus mais este ângulo A tem que ser 180. Então, 70 graus mais 70 graus mais A igual a 180. Ora, 70 mais 70 é 140. Então, 140 mais A tem que ser 180. Isso quer dizer que o A é o 180 menos o 140. Pega o 140 que está aqui, joga ele para depois de igualdade, ele vai subtraindo, fica 180 menos 140. 180, ok? 180 menos 140, 80, desculpa, 40 graus. Eu fiquei olhando aqui para o 80 e falei 80. 40 graus, né? 180 menos 140 fica 40. Então, esse ângulozinho aqui em cima é 40. 70, 70 e 40 vai formar o nosso 180. Beleza? Item correto? Item B de bola. Beleza, galera? Então, mais uma questãozinha aí, tá certo? Vamos para mais uma. Lembrando, pessoal, que você pode pausar esse vídeo, voltar, tirar um print, mandar para mim a pergunta caso você tenha dúvida, beleza? Se você está assistindo esse vídeo, sabe de um amigo que não está assistindo as aulas, que está aí desanimado, desmotivado, manda o link lá para ele, dá essa força e diz, ei, meu irmão, desanima não, bora lá estudar. Isso é o futuro, tá bom, galera? Então, vamos lá para mais uma questão. Essa aqui, envolvendo circunferências. Ela diz o seguinte, ó. Cada um dos círculos a seguir, esses que estão aqui embaixo, possuem um raio de 4 centímetros. É, possuem um raio de 4 centímetros, tá bom? Essa informação aí. Aí ele pergunta. A altura e a largura da pilha valem respectivamente, né? Ou seja, qual é a altura e a largura? Galera, respectivamente, é importante prestar atenção. Se você olhar aqui para os itens, ó, tem 8 e 16. 16 e 8, 16 e 32, 32 e 16. Só que não é a mesma coisa, porque ele está falando respectivamente. Ou seja, nessa ordem, primeiro a altura e depois a largura, beleza? Então, preste atenção em todas as questões que tiver a palavra respectivamente, tá bom? Ela quer dizer que é na ordem que é perguntado. Então, está aqui a nossa figura. Ele informa, pessoal, que o raio é 4 centímetros. Se o raio é 4 centímetros, o diâmetro vai ser 8. Lembrando, o que é o raio? O raio é a distância do centro até a borda. Isso é o raio. E o que é o diâmetro? É o dobro do raio. É a distância de uma borda até a outra passando pelo meio. Beleza? Então, do meio para a borda tem 4. De um lado a outro tem 8. Então, se de um lado a outro tem 8, essas duas juntas serão 8 mais 8. Ou seja, 16 centímetros. Então, já achei aqui a altura 16. Quando você faz isso, você já ganhou a questão. Você já elimina aqui o item A, porque no item A ele diz que a altura é 8. E já elimina o item D, porque no item D ele diz que a altura é 32. Então, só pode ser o B e o C. E aí, observe que se a altura é 16, o comprimento aqui, a largura, vai ser maior do que 16. Então, também não pode ser o item C. Porque o item C mostra a largura sendo 8. Ou seja, menor do que a altura. E a altura já é 16. Essa parte aqui de baixo é maior. Então, se aqui é 16, embaixo tem que ser maior. Beleza? Embaixo, esse comprimento aqui, de 4 círculos desses juntos. Eu vi que um desses tem 8. Então, é 8, 8, 8 e 8. 4 vezes 8, que é 32 centímetros. Então, a altura dessa pilha é 16. Espera aí, galera. Que onde eu moro, pessoal, a rua tem um calçamento. Aí passa aqueles que acabam vendendo gás daquelas motos. Faz muito barulho e atrapalha. Peço desculpas a vocês. Então, aqui, ó. 16 e aqui, 32. Beleza? Então, item correto. Item C. Altura 16 e largura 32. Tranquilo? Pronto, deu uma travadinha aqui de leve, galera. Mas, acredito que deu para entender. Tá bom? Deu uma travadinha de leve aí. Próxima questão e última. Diz assim, ó. Considerando que a reta numérica abaixo, que na reta numérica abaixo, o ponto K corresponde ao número inteiro 5 e o ponto D ao número inteiro menos 2 indique o ponto correspondente ao número inteiro 1. Ou seja, ele quer que a gente diga aí qual dessas letrinhas vai representar o número 1. Beleza? Então, eu tenho aqui menos 2. É só você contar. Menos 2 até o 5. O que eu tenho? Eu tenho menos 2, o menos 1, o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. É isso, ó. Até aqui os pontos, ó. Menos 2. Aí, antes do menos 2, menos 1. Antes dele, o 0. Beleza, eu cheguei no 0. Depois do 0, 1. Depois vem o 2, 3, 4 e 5. Então, coloquei os pontos aí. Qual dessas letrinhas representa o número 1? É a letrinha G. Beleza? Então, o ponto G aí é que representa o número 1. Beleza, galera? Então, é isso. Tá certo? Bons estudos a vocês. Uma boa prova. E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Tá bom? Valeu, galera. Tchauzinho.